Talvez você já tenha investido em previdência privada, certo? Neste vídeo eu vou mostrar pra você se vale ou não vale a pena explicar exatamente o que é, quais são as diferenças, as modalidades de tributação possíveis. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e nesse canal eu mostro como você montou uma carteira de aposentadoria global investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável, sempre de uma maneira global, passiva, diversificada e extremamente barata. Então se você gosta desse conteúdo, pode me seguir no Instagram, é otávio.paranhos. Todos os dias eu coloco vários conteúdos por lá e também dá um like no vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Então qual é o sumário deste vídeo? Basicamente quais são os tipos de previdência privada, as diferenças de tributação que você vai poder escolher. Depois eu vou fazer duas simulações. Uma primeira simulação, se você investir por fora de uma maneira independente na sua corretora, em ações e em renda fixa, ou também você escolhendo um plano de previdência privado, sempre de uma maneira independente. E uma segunda simulação é quando você tem aí um patrocinador, quando você tem uma empresa, um empregador que contribui também com o seu plano de previdência privado, mostrando aí quais são as maiores diferenças para o longo prazo. Então primeiro, o que é a previdência privada? Previdência privada nada mais é do que um tipo de plano, um tipo de fundo de investimento que tem uma legislação tributária e uma legislação sucessória diferentes. Como assim, Otávio? Para a parte tributária pode haver uma modificação do momento em que você vai pagar o imposto de renda, tanto sobre o capital que você investe, quanto sobre o rendimento daquele investimento. E também as alíquotas de imposto de renda podem mudar, podem ser progressivas, regressivas, conforme a gente vai ver. E também na parte de sucessão tem uma diferença bem grande, que é quando você investe por um plano de previdência privado, por uma modalidade deste tipo de previdência que nós estamos falando, este patrimônio não passa por inventário. Então não existe processo judicial sobre este recurso. Ele é destinado imediatamente para os beneficiários que você indicou. Então mesmo, aqui já vem o primeiro ponto, né? Mesmo que você tenha uma rentabilidade inferior, etc., pode ser interessante caso você queira e dar menos dor de cabeça para a sua família, passando diretamente o patrimônio para aqueles herdeiros que você quer, para aqueles beneficiários que você quer, mesmo se eles não forem aí os seus herdeiros legais, né? Você pode passar o seu patrimônio para outras pessoas. Evita-se inventário. O primeiro ponto que a gente vai falar, então, aqui é o momento do pagamento do imposto. É a diferença que existe entre VGBL, PGBL e também o investimento por fora, o investimento padrão, que eu vou chamar aqui, o investimento independente. Então aqui na imagem você vê, à esquerda tem a sua renda bruta, certo? Total quanto que você ganha aí do seu empregador. E você quer fazer aportes para os seus investimentos neste quadro amarelo. Então a tributação numa situação normal, numa situação padrão, basicamente você tem todo o recurso que é a base do seu imposto de renda. O imposto que você vai pagar vai incidir sobre tudo. Então o seu aporte vai ser diminuído, porque você vai ter que pagar imposto sobre o recurso. E também a sua renda líquida para os seus gastos. No caso, aqui eu me referi aos seus gastos neste quadro azul embaixo, também vai ser reduzido, porque tudo é sujeito ao imposto de renda. Agora, na modalidade de PGBL, que é essa que nós vemos à direita, os seus aportes que você vai fazer para o seu plano de previdência, eles não vão entrar na sua base tributável. Você vai pagar imposto somente sobre o restante. E você pode fazer esta dedução até 12% da sua base tributável, certo? Então até 12% você evita pagar imposto, pagando somente sobre os restantes 78%, certo? Na modalidade do PGBL, não tem uma diferença em relação à situação padrão, à situação em que você paga imposto sobre tudo. A questão é, quando a gente olha aqui quanto que você vai aportar no PGBL, você vê que o aporte é maior, o aporte bruto é maior, porque não houve aqui este quadro vermelho, não há tributação sobre este valor do aporte. Portanto, você coloca mais dinheiro agora e ele vai começar rendendo sobre uma fatia maior, certo? No PGBL, assim como numa situação de investimento independente, por fora, fora de uma previdência privada, você irá aportar um valor líquido, que ele é menor. A diferença é que no futuro, no futuro, quando você for resgatar o dinheiro, você irá pagar imposto. Na questão do PGBL, você irá pagar o imposto sobre tudo, tanto sobre o valor que você investiu e que você não havia pago imposto, quanto sobre o valor do ganho, do rendimento. Você paga sobre o que você aportou e sobre o que rendeu. Agora, no PGBL, assim como sobre uma tributação independente, por fora, na sua corretora, você vai pagar o imposto somente sobre o seu lucro, certo? Por quê? Porque este valor inferior, que é o valor do aporte, você, na realidade, já teve a incidência de tributação sobre este recurso, certo? Agora, você tem que entender que, além dessa diferença de dedução para o PGBL, existe um tipo de declaração no seu imposto de renda anual que já permite uma dedução do imposto de renda, que é a declaração que a gente chama de simplificada. Essa declaração simplificada já permite deduzir 20% da sua renda bruta total para o imposto de renda. Então, você vai pagar somente imposto sobre 80% da sua renda bruta se você optar pela declaração simplificada. Outra possibilidade é você fazer a declaração que a gente chama de completa, em que você especifica de maneira completa e precisa vários itens para deduzir o seu imposto de renda. Portanto, se você teve gastos com saúde, com exames médicos, com consultas médicas diretamente, se você teve gastos com educação, com filho, com escola, com mestrado, com pós-doutorado, com doutorado, pós-graduação de maneira geral, todos estes gastos você pode deduzir da sua base tributável de imposto de renda. Portanto, você não irá pagar imposto sobre estes gastos. Certo? Então, fazendo estas deduções, você irá reduzir a sua base tributável de imposto, mas só vale a pena você fazer esta declaração completa se todos estes gastos superarem 20% do total. Porque se eles não superarem 20%, se forem 10%, 15%, você opta pela declaração simplificada e você abate mais do seu imposto de renda. Sobre a base tributável, irá incidir a tabela progressiva do imposto de renda da pessoa física, que vai de 0% até 27,5%, certo? Então, tem uma diferença grande do seu imposto se você opta por um tipo ou por um outro tipo, dependendo da quantidade de deduções que você faz. Considerando isso, só faz sentido você optar por um PGBL se você já usar a declaração completa e se você já tiver aí várias despesas dedutíveis, porque a declaração de PGBL, ela deduz 12%. E se você utilizar a declaração simplificada, se você tiver deduções menores do que 20%, se você deduzir só, por exemplo, 5% com outras deduções, com outros gastos, você terá uma dedução de 12% que vai entrar, ela estará inclusa naquela dedução simplificada que você já teria direito de qualquer forma. Não faz sentido fazer uma declaração completa se pela declaração simplificada você já teria, normalmente, 20% de abatimento do seu imposto de renda. Neste caso, seria melhor você investir por fora ou você investir por um PGBL, porque nesta situação, você terá uma dedução maior do imposto de renda com 20%, certo? Aqui, de uma maneira mais aprofundada, você vê que tendo uma declaração simplificada com uma dedução de 20%, que é este quadro verde, você vê que para uma situação padrão por fora ou por um PGBL, você já aportaria, de maneira geral, para os seus investimentos, este montante líquido, que ele é equivalente àquele montante bruto do PGBL que você aportaria pela Previdência Privada do VGBL, mesmo sendo este o valor até 12%, ele seria dedutível do seu imposto de renda, mas não faz sentido, você não tem benefício se você tiver deduções inferiores a 8% no caso. E a diferença vai ser que o PGBL vai incidir tributação no futuro sobre todo o recurso, inclusive sobre o ganho. Já na situação padrão por fora ou pelo VGBL, vai incidir tributação somente sobre o rendimento, certo? Sobre as alíquotas de imposto de renda, posteriormente no resgate, você irá poder optar por duas formas de tributação. A primeira é a tributação regressiva, que vai de 35% a 10% a partir de 10 anos de investimento, certo? Então, se você vai investir mais do que 10 anos, faz sentido você optar pela tributação regressiva. Agora, a tributação progressiva vai de 0% a 27%, conforme a tabela que eu já mostrei para você, mas só faz sentido esse tipo de tributação no meu ponto de vista se você tiver uma renda na aposentadoria inferior a R$3.000, porque, neste caso, você teria uma tributação de aproximadamente 10%, portanto, menor do que pela tributação regressiva em prazos superiores a 10 anos. Então, se você receber mais do que R$3.000 e investir mais do que 10 anos, faz sentido a tributação regressiva de uma maneira bem simples. Agora, nós vamos fazer a simulação de aportes, de fato, tanto com diferenças de tributação, quanto por diferenças de patrocínio, se o seu empregador contribuir ou não para a sua previdência privada, e também a diferença de rentabilidade, dependendo da alocação que você tem em renda variável ou em renda fixa. Então, aqui, neste quadro, nós observamos o quê? Nós observamos três simulações. A primeira, uma simulação padrão geral em que você aporta R$1.200 por mês, mas você tem, neste caso, na simulação por fora, que é esta verde, você tem uma tributação de 27,5%, aportando de maneira líquida apenas R$870 por mês, então, por ano, fica R$11.310. Já nas duas situações à direita, você tem a previdência privada em que a primeira que é amarela pelo PGBL, você aporta R$1.200 e você não tem nenhuma dedução de imposto de renda. Já no VGBL, você tem a dedução também de imposto de renda de 27,5%, porque você vai somente incidir em imposto sobre o seu ganho e não sobre o valor do aporte total, certo? Então, também, o aporte líquido, neste caso, é igual aqui ao investimento por fora de R$870. A diferença principal se dá na parte da rentabilidade, em que aqui eu supus uma rentabilidade de ações de 7% líquido acima da inflação ao ano, certo? E para os planos de previdência, o único que eu encontrei que fornece um investimento 100% em ações o mais barato foi aqui pela XP Investimentos, nos planos de previdência complementares deles, em que existe aqui um investimento 100% em ações que tem uma taxa de 0,40% ao ano. Mas, de maneira geral, é muito maior a taxa que é aplicável. Em geral, é de 1,4, 1,5, 2,0 por ano. Isso daí reduz muito a sua rentabilidade e tende a não valer a pena. Mas, considerando esta alocação que faz você ter uma rentabilidade mais alta, apenas com uma taxa de 0,4, aqui, ao final é de 36 anos, começando com 30 e se aposentando com 65, tendo aqui uma tributação de 15% sobre o seu ganho, certo? Para o investimento por fora, você teria aqui um líquido de 1,492,000 e, se você vender com isenção de imposto de renda não pagando esta tributação de 15%, você teria 1,684,000. Se você usar este benefício tributário de um investimento por um PGBL em que você não paga imposto no começo pagando somente no final por uma tributação regressiva, você irá acumular 1,910,000. Então, é uma diferença boa aqui, certo? De aproximadamente 20%, tem uma diferença bem significativa, 15,20%. Agora, se você utilizar um VGBL, você será tributado no começo e você, no final, pagará somente aqui 10%, tendo um resultado total de 1,5 milhão 426,000. Então, você vê que a maior vantagem é do PGBL, mas você tem que considerar que isso daqui é se você investir em ações e se você tiver somente esta taxa baixa aqui. Se você tiver qualquer outro tipo de investimento com uma taxa mais alta, por exemplo, 1,4% de taxa, já vale mais a pena eventualmente você investir por fora. Além disso, você tem que ver que você não tem nenhum tipo de personalização. para este prazo longo aqui, de fato, que você tem, eu particularmente assumiria mais risco, eventualmente investiria em fatores como valor, tamanho no exterior, podendo ter uma rentabilidade mais alta. Eu vou colocar apenas 1 ponto percentual a mais, 8% líquido acima da inflação, isso é bem razoável, certo? Então, aqui você já passaria para, utilizando o benefício fiscal, vendendo abaixo do limite de isenção 2.116.000 ou pagando imposto 1.859.000. Cabe salientar que, mesmo no Brasil, já foi calculado aqui o que a gente chama de Equity Risk Premium, que é quanto que você pode esperar ganhar a mais do que a renda fixa, do que os títulos públicos por investir em ações. E, no Brasil, esta taxa aqui fica aproximadamente entre 8% e 10% em média. Então, eu estou sendo bem conservador em falar aqui que você irá render aqui 8% acima da inflação, porque se os títulos públicos rendem 3, 4 no Brasil acima da inflação no longo prazo, você poderia esperar receber 10% acima da inflação nessa situação, passando já para um patrimônio total pagando imposto de 2.937.000. Se você tiver um patrocínio, ou seja, se o seu empregador colocar também dinheiro junto da sua previdência, o que acontece? Aqui eu fiz uma simulação investindo R$500 por mês, também rendendo 7% acima da inflação ao ano, certo? Só que nesta situação, eu supus aqui que o plano patrocinador investe também em renda fixa, a maioria absoluta dos fundos de previdência privado investem muito em renda fixa, demais do meu ponto de vista, pelo menos metade do fundo em geral é investido em renda fixa, então aqui eu supus 3% acima da inflação, já descontando taxas que em geral são altas de 1% a 2%, estou sendo bem generoso aqui. Nesta situação, eu supus duas situações investindo por fora, a primeira aqui é se eu já estivesse utilizando um benefício fiscal, que é aquela dedução base de uma declaração simplificada de imposto de renda, eu já estou tendo uma dedução de 20% da minha base do imposto de renda, então já tenho benefício fiscal, em contrapartida aqui, se eu não tivesse o benefício fiscal, se eu simplesmente já tivesse deduções acima de 20%, não poderia usar este benefício aqui, comparando com um plano de previdência privado, em que eu posso sim abater este recurso do meu imposto de renda, certo? Então, aqui por fora e aqui pelo plano de previdência privado, ao longo aqui de 36 anos investidos, eu teria R$ 857 mil pagando imposto de renda e R$ 967 vendendo abaixo do limite de isenção, se eu não utilizar o benefício fiscal, eu teria aqui R$ 621 mil ou R$ 701 mil vendendo abaixo do limite de isenção, pelo PGBL, com patrocinador, com uma empresa bancando, tendo uma rentabilidade inferior, eu teria juntado R$ 740 mil então um pouco menos do que investindo por fora, seria aproximadamente aqui em 30 anos eu já ultrapassaria investindo por fora, então claro, demora, mas uma hora chega, se você quiser investir por apenas 15 ou 20 anos e você tiver um banco patrocinador ou o seu empregador que contribua também, pode fazer sentido, o que não faz sentido é você investir por um PGBL neste caso sem o benefício tributário de não ser deduzido aqui o seu imposto de renda inicialmente certo? Então, neste caso faz sentido você optar somente pelo PGBL com tributação regressiva porque de fato é o que vai gerar o maior ganho para você em períodos mais curtos do que 30 anos de maneira geral. Então, quando vale a pena investir em previdência privada? No meu ponto de vista, se você deduzir acima de 20% do seu imposto de renda normalmente de forma que você use o benefício do PGBL que é não pagar o imposto sobre os seus aportes. Além disso, foque em taxas baixas, evite pagar acima de 0,5% como taxa e também é importante que a sua renda em tese já seja um pouco mais alta, acima de R$ 5.000 por mês para você já pagar 27,5% sobre a sua renda e de fato fazer diferença o plano de previdência privada pelo PGBL para você de fato abater mais sobre a sua base tributável, certo? E também obviamente você tem que aceitar o risco Brasil porque até agora eu não identifiquei planos de previdência privada que investam muito em ações no exterior. Obviamente você precisa investir em ações para compensar a sua redução de rentabilidade de maneira geral que você tem mais taxas então é importante que você invista mais em ações busque planos de previdência com mais ações e também obviamente busque uma contribuição patronal principalmente se você for investir por apenas 15 ou 20 anos certo? Então este é o conteúdo que eu queria passar para você se fez sentido coloca aqui nos comentários se você investe em previdência privada ou não investe e dá um like no vídeo se você gostou deste conteúdo se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui valeu